Fala pessoal, tudo bem? Eu é o Rodrigo Martins, corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui no Brinque, gente. Para vocês que conhecem, já sabem que é um apartamento aí, é um padrão mais elevado aqui na região. Se você não conhece, o Brinque, ele está na estrada de Tapicerica, ao lado do Shopping Campo Limpo e Metrô, Campo Limpo também, estação de metrô. E ele está entre as estradas do Campo Limpo, que é aqui embaixo, e a estrada de Tapicerica, que é aqui do outro lado. Vou dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês, tá bom? Estrada de Tapicerica e lá embaixo a estrada do Campo Limpo. Ele é um apartamento muito cobiçado pela varanda, dá para dar uma olhadinha aqui, já ter uma ideia que é uma varanda enorme, e pelo lazer, tá bom? Eu vou tentar fazer algumas imagens, eu podia autorizar na portaria lá e na administração, então provavelmente eles vão deixar, tá? Então vamos dar uma andada aqui. Aqui você tem uma varanda enorme, cara. varanda com churrasqueira aqui, todo o espaço aqui para churrasco tranquilo. Tranquilo que eu falo assim, você tem a pia aqui para auxiliar aí no churrasco, ali é a corretora que quer aparecer também, a Fernanda, minha colega, tá bom? Vou até filmar ela aqui. Cadê a Chiquinha? Correu, né? Aí aqui você tem essa sacada enorme, gente. Fechamento em vidro, uma integração muito boa com a sala de estar aqui. Isso é um living ampliado aqui. O proprietário retirou o terceiro dormitório aqui e criou essa sala aqui enorme aqui, gente. Vou mostrar daqui para lá que vocês vão ter uma ideia, tá bom? Comecei um pouco de trás para frente para mostrar para vocês, mas essa é a sala. A entrada principal está aqui. E aí entrando de cara, você se depara aqui com um lavabo. Olha que bonitão. E aí você vem, sala, ali a cozinha, eu já vou lá. E a área íntima aqui que é o dormitório e o banheiro, né? A gente tem o banheiro social aqui, que vai atender esses dois dormitórios. Banheiro bem bonitão também, completo. Aqui a gente tem o quarto do teu filho, ou da tua filha, ou do hóspede, né? O segundo dormitório. E aqui a gente tem o quarto principal, que é o quarto do casal, tá bom? Olha aqui, espetáculo. Piso aqui em bambu. Ah, ali a gente tem um closet. Eu vou lá já para mostrar para vocês. Esse é um espaço muito bom. Espaço de closet aqui bem legal também. Aqui a mulherada vai se acabar, né? Aguardar espaço para sapato, se tem. Espaço para sapato tem. Bastante espaço. Gavetas aqui, para peças íntimas, né? Mas é isso aí, bem profundo aqui. Dá para você distribuir com a roupa, fazer uma lojinha aqui. E agora a gente vai dar uma andadinha ali na cozinha. Isso, eu vou pegar. Quem não quis aparecer, eu vou pegar. E aqui a gente tem essa cozinha em estilo aberto. Ó, com forno e fogão. Top. E aqui você tem essa quantidade de armários. Então você tem toda essa integração aqui, ó. Com a sala, né? Que é a lavanderia, o espaço para a área de serviço. Para você guardar balde, vassoura. Enfim, todas essas coisas, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou deixar na descrição todos os valores. Tudo que vai aqui para o... Que está incluso na venda desse apartamento. O que tem na área de lazer. Enfim, um vídeo bem completo. Uma descrição, na verdade, bem completa. E caso vocês tenham interesse, já me chama aí no WhatsApp. Meus telefones vão estar aí embaixo. Se inscreve no canal, tá bom? E se você é morador do Brinque e esse vídeo chegou aí para vocês. Deixa um comentário aqui. E os pontos positivos de morar aqui no apartamento, na região. Como que é a localização, como é o bairro. Conta um pouquinho da dinâmica aí de vocês. Que aí vai ajudar o novo morador aqui, o seu vizinho futuro, né? Na decisão da compra pelo imóvel, tá? Eu vou tentar fazer as imagens lá de baixo, tá bom? Pelo menos da piscina e das alamedas. O condomínio, ele tem muita coisa, cara. Desde estúdio até sauna, né? Então, bem provavelmente vai estar tudo fechado. Mas eu vou conseguir o máximo lá de imagens para vocês, tá? Obrigado por assistir. E aguenta aí que eu vou lá na área de lazer, tá? Ó, pessoal. Conforme prometido, vou dar uma voltinha com vocês aqui nas alamedas do Brinque. Para vocês terem uma ideia. Então, são três torres, né? Fun, Joy e Happy. E aqui um pouquinho dos estacionamentos, né? A pintura foi recentemente feita de todas as torres. Aqui a gente tem, vou dar um pulinho lá atrás, mas eu vou mostrar primeiro o que chama mais atenção aqui de quem quer comprar aqui no Brinque, que é a piscina. Ela está fechada para manutenção. Vou conseguir mostrar aqui por cima do muro, né? E aí eu vou conseguir mostrar para vocês a piscina, a quadra e a churrasqueira. As outras áreas que são a sauna, a brinquedoteca, enfim. Todos os outros espaços estão trancados e eu não vou conseguir mostrar. Mas dá uma olhadinha. É por isso aqui que os clientes preferem comprar aqui. Aqui você tem um espaço para jogar vôlei, né? Você nem deve ter um nome específico para esse esporte. Ali uma piscina para criança. E aí toda essa extensão da raia aqui. Então, é isso daqui que chama bastante atenção. Ali nos fundos a gente tem um espaço, bem provavelmente, para preparo de algum alimento, um churrasco, alguma coisa. Nesse sentido não vai dar para vocês verem. Mas é isso. Vou tentar pegar de um outro ângulo aqui. Só um estantezinho. Vou subir lá no muro, lá do outro lado. Tudo bom? Ah, esse espaço aqui, deixa eu comentar. Funciona assim. Se você tem uma plantinha que você não está dando atenção, você deixa ela aqui, que tem umas senhoras que vêm cuidando dela para você. Enfim, na verdade você acaba doando, né? Para não morrer na sua casa, eles acabam cuidando delas aqui. Então, estão todas bem bonitinhas aqui. Um orquidário, enfim. Para a galera. Olha, aqui que eu vou ter que mostrar para vocês, de um outro ângulo, até subir ali no muro para mostrar. Espera aí. É isso aí. E eu vou dar um pulinho agora lá na churrasqueira e na academia, se não tiver ninguém utilizando, tá bom? Vou dar uma corrida lá. Só um instante. Então, gente, estou chegando aqui no espaço gourmet social aqui de todo mundo. Só que a academia não conseguia entrar porque tinha usuários lá, enfim. Então, não dá para gravar nada, né? Mas aqui fica o espaço da churrasqueira. Você tem esses todos aqui que você pode ir baixando no dia de chuva. Ali tem uma galera jogando futebol aqui. Uma quadra modesta, né? E esse é o espaço. Ele faz essa integração com o espaço de salão de festa aqui. Ah, e uma curiosidade. Essa obra da Gafisa, né? Foi uma das primeiras obras que meu pai participou da construção. Acho que vai estar fechado, né? Mas é para você ter uma ideia. Ali você tem uma vista muito bonita ali da parte verde. E esse aqui é todo o espaço de churrasqueira aqui para os teus convidados. Então, ali a gente tem também algumas árvores frutíferas, como goiaba e jabuticaba. Na hora que estiver madura, você pode desfrutar da árvore. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Eu vou voltar lá para a piscina para finalizar para vocês lá. E aí ele tem outras séries de área comum, de utilização, brinquedo até, de um monte de espaço. Até estúdio para música você tem aqui, né? Que eu não vou conseguir filmar porque está fechado. E hoje é dia deles fazerem a manutenção, então eu não consigo mostrar nada para vocês. Mas eu vou deixar na descrição do anúncio, né? Do vídeo. E caso vocês queiram fazer uma visita para conhecer, no dia a gente vê tudo ao vivo e a coisa. Tá bom? Baixar aqui, só para passar os seguros aqui. Tudo bom? Boa tarde. Então, é isso aí, gente. Tem mais um espaço de convívio aqui, ó. Trocar umas ideias, bater um papo. E vou fechando aqui para vocês aqui na piscina novamente. Fim de tarde bonita aqui. Então, é isso aí, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, já se inscreve aí no canal. Deixa teu comentário. E é isso. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado e até mais. Tchau. 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 Tchau.